Salve, salve, meus queridos! No vídeo de hoje, nós vamos resolver algumas questões da Lei 4.208, que fala a respeito do plano de carreiras, cargos e salários dos servidores públicos efetivos da Assembleia Legislativa do Estado Tocantins. Então, você que não me conhece, eu sou Jorge Gustavo, seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal que fala exclusivamente de concursos públicos no Estado Tocantins. Mas não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador resolver essas questões, afinal de contas, é isso que nos interessa. Bom, aqui estão as questões do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou deixar a letra da lei para a gente poder dar aquela conferida. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 1. Então, o que o examinador quis saber? Ele quis saber se a gente vai aplicar o Estatuto, a Lei 1818, o Estatuto dos Servidores do Tocantins, aos servidores públicos da Assembleia. Beleza? Salvo questões específicas e exclusivas previstas no próprio plano de cargos, carreiras e salários. Beleza? É correto afirmar isso? Sim ou não? Vamos ver a letra B. Não são aplicadas as prescrições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Estado do Tocantins, exceto quanto às especificidades e próprias e exclusivas dos cargos estabelecidos nesta lei. Na letra B, aí a questão já trouxe que não seria aplicável. Letra C, são aplicadas as prescrições do Estatuto, certo? Da Administração Direta e Indireta, enfim. Aí, aqui ele traz inclusive. Olha aqui a diferença, né? Aqui a gente tem a palavra inclusive. Aqui a gente tem a palavra exceto. Aqui ele disse que não, né? Na letra B. E também tem exceto. E a letra D traz. Não são aplicadas as prescrições do Estatuto, né? Da Lei 1818, né? Blá, 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 etc e tal, como a gente já deu uma lida. E, inclusive, quanto às especificidades próprias e exclusivas dos cargos estabelecidos nesta lei. E letra E. São aplicadas as prescrições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Legislativo Federal. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí, o que a gente vai observar aqui? Veja bem. O grande raciocínio aqui é o seguinte. Nós aplicamos para os servidores públicos da Assembleia a Lei 1818, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado? Sim. Isso a gente faz, por quê? Porque terão coisas que estarão regidas numa lei maior, numa lei geral, que não estarão previstas na lei específica, que é o plano de cargos, carreiras e salários. Isso nós chamamos de princípio da especificidade. Aquilo que está previsto na lei específica, a gente usa a lei específica, que é o plano de cargos, carreiras e salários. E o que não está previsto, a gente utiliza uma lei geral. Beleza? A gente também pode chamar isso de princípio da subsidiariedade. A gente vai para a lei subsidiária, para a lei complementar, aquela lei maior, nos casos que não estão previstos no regimento específico. Beleza? Então, quando a questão traz aqui para a gente que não se aplica, nós já podemos considerar essa questão aqui como errada. A gente já pode considerar essa questão aqui como errada, por quê? Porque se aplica, beleza? Deixa eu Alt Shift e 5. Então, quando ela diz que não se aplica, a gente já pode considerar como errada. Então, já vou marcar essas aqui. Eu aplico nos servidores federais? Não, pessoal. Por quê? Ora, cada ente público, cada ente administrativo, tem a sua autonomia justamente para criar a sua lei. Então, eu não vou pegar e vou aplicar uma lei federal. Eu vou aplicar a lei federal. Então, o estado do Tocantins tem autonomia para criar a sua legislação. O município de Palmas tem autonomia para criar a sua legislação. A gente tem essa autonomia legislativa justamente para que a gente não fique sempre socorrendo a lei federal. A gente só vai se socorrer à lei federal nos casos que a própria Constituição Federal fala que é competência exclusiva da União. Como, por exemplo, legislar sobre direito penal. Competência exclusiva da União. Então, quem traz o código penal é a União. A gente não tem um código penal em cada lugar, em cada estado. Tá? Mas, nos outros casos, cada um cria a sua lei. Beleza? Então, por isso que a gente não vai aplicar aqui a letra E. Porque não são aplicadas. Ele diz que a gente vai aplicar as prescrições do legislativo. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Ok? E essa resposta, a resposta do que a gente está procurando está aqui no artigo 2º da Lei 4.208. Vamos dar uma olhada no que diz aqui o artigo 2º. Estão aplicadas aos servidores públicos da Assembleia Legislativa do Tocantins as prescrições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Estado do Tocantins. Exceto quantas especificidades, né? Então, a gente tem uma ressalvinha aqui, que é quando a gente tem especificidades e exclusividades previstas no próprio plano de cargos, carreiras e salários. A gente aplica o plano de cargos, carreiras e salários, ok? Questão número 2. É a passagem do servidor efetivo para o padrão ou nível de subsídio imediatamente subsequente ao que ocupa dentro da mesma classe. Observando o intertício mínimo de 30 meses, os critérios fixados na Lei 4.208 de 2023 e o resultado da avaliação periódica de desempenho. Como é que é o nome disso? Ascensão, progressão, promoção, nivelamento, escalonamento? Bom, um concurseiro de carreira, ele já sabe que a ascensão não existe mais porque ela foi vedada no ordenamento jurídico, certo? E também, sabe que não existe esses dois aqui, ó, nivelamento e escalonamento. A gente fica entre progressão e promoção, beleza? Então, a gente está dentro da mesma classe. E o que vai acontecer com esse servidor? Ele vai progredir ou vai promover? A resposta que a gente procura, ela vai estar lá no artigo terceiro. Deixa eu ver aqui qual que é o inciso, ó. Artigo terceiro, inciso... Sétimo, tá vendo? A progressão, olha aqui o que que traz a lei pra gente, ó. A gente está falando de progressão, né? Então, progressão, o que que é a progressão? É a passagem do servidor para o padrão de vencimento, certo? É a passagem do servidor efetivo para o padrão de vencimento ou nível de subsídio subsequente. Então, se for vencimento, vai pro próximo padrão. Se for subsídio, vai para o próximo nível. Ao que ocupa dentro da mesma classe. Observado esse interstício mínimo de 30 meses. Belezinha. Agora, a gente vai para a questão número 3. Veja bem. É a passagem do servidor efetivo do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente subsequente. Observado o resultado da avaliação periódica de desempenho e qualificação em cursos previstos no inciso 1 ou 2 do artigo 19 da lei 4.208 de 2023. E aí, galera, vamos lá. Quem é concurseiro de carreira, né? Quem está estudando, já viu aí na jurisprudência, nas súmulas que ascensão não existe no ordenamento jurídico. Foi vedado. E que nivelamento e escalonamento não estão previstos na lei, né? Não se encontram previstos na lei. A gente procura aqui, olha aqui na lei, ó. Onde nós temos aqui, ó. O artigo 3º traz todos, tudo isso que a gente está procurando aqui, ó. Os conceitos. Então, ele traz o conceito de servidor público. Traz o conceito de cargo público. Ele traz o conceito de cargo efetivo, de cargo em comissão, de nível, de carreira, de classe. Traz o conceito de padrão. Traz o conceito de promoção, de quadro, de vencimento, de subsídio. Mas não traz nivelamento, escalonamento. Não existem. Então, a gente vai ficar mais uma vez entre a progressão e a promoção. E o que acontece aqui? Que o servidor, ele sai do último padrão de uma classe para o padrão inicial de uma classe subsequente. Quando acontece isso com o servidor, quando ele sai de uma classe, né? Do final de uma classe e vai para o começo de outra classe, o nome disso é promoção. Então, o nosso gabarito fica sendo aqui a promoção. Deixa eu ver se eu consigo pintar isso aqui. Não. Só copiei. Nosso gabarito vai ficar sendo aqui a promoção. Vou negritar. Beleza? Nosso gabarito da 2 é progressão. E o nosso gabarito da 1 é a letra A. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na lei, se está de acordo com o artigo 3º? Artigo 3º, inciso 3, no caso. Na outra questão foi o inciso 7, né? Foi o inciso 5, 6, 7. Esse aqui é o oitavo. Promoção é a passagem do servidor efetivo do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe mediamente subsequente. Observado o resultado da avaliação periódica de desempenho. Beleza. E os cursos previstos no artigo 19, inciso 1 e 2 da lei. Tranquilo. Vamos para a questão número 4 agora. O quadro de pessoal da Assembleia Legislativa é composto pela carreira legislativa integrada pelos cargos efetivos de E7. Qual desses aqui não está? Agente Legislativo de nível básico está previsto? Policial Legislativo de nível superior está previsto? Técnico Legislativo de nível médio está previsto na lei? Letra D. Analista Legislativo de nível superior está previsto na lei? E letra E. Procurador Jurídico de nível superior está previsto na lei? Bom, eu já sei porque eu elaborei a questão. Acabei de ver aqui. E você? E qual que você chuta? Coloca aí nos comentários. Vamos lá. Vai fazendo aí e vai chutando, galera. Olha só. A resposta dessa questão está no artigo 7º da lei. E o que acontece aqui? Agente Legislativo, como vocês podem ver, é um cargo de nível básico. Então, é isso que a gente tem que procurar na lei. Está nível básico para agente Legislativo? Tá, olha lá, agente Legislativo de nível básico. Então, está certo. Então, eu não vou marcar a letra A, porque a questão, ela não quer o correto, ela quer o errado, porque ela trouxe o quê? Exceto no final. Então, veja bem, vamos passar aqui para o nosso próximo, para o nosso próximo cargo. Policial Legislativo de nível superior. Quando eu olho o Policial Legislativo aqui na lei, aparece para mim dois. O primeiro de nível básico e o segundo de nível médio. Não tem Policial Legislativo de nível superior. Então, a princípio, nosso gabarito é a letra B. Mas vamos olhar as outras, né? Técnico Legislativo de nível médio, a gente tem isso lá na lei? Temos aqui, ó, Técnico Legislativo de nível médio. Analista Legislativo de nível superior, temos isso na lei? Temos também, olha aqui, ó, Analista Legislativo de nível superior. E Procurador Jurídico de nível superior, temos isso na lei? Temos também. Então, o gabarito na nossa questão, ele fica sendo a letra B, porque não existe o cargo de Policial Legislativo de nível superior previsto na lei. Beleza? Bora, então, agora para a nossa próxima questão, a questão número 5. O desenvolvimento funcional da CAO. Progressão e por promoção? Ascensão e progressão? Ascensão e promoção? Ascensão e nivelamento? Progressão e nivelamento? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esses três aqui, de cara, a gente já vai poder excluir. Nós não vamos trabalhar com eles, porque nós sabemos que ascensão não existe. Beleza? Agora, sobrou progressão e nivelamento e progressão e promoção. Gente, olhando a lei aqui, a gente viu que não existe nivelamento. Certo? Mas vamos dar uma olhada. Está no artigo 15 isso aqui. Vamos dar um confere. Vai se bater com o que a gente está pensando aqui, ó. Artigo 15. Vamos destacar o artigo 15. O desenvolvimento funcional dá-se ar por progressão e por promoção, né? Olha como é que a lei, ela foi redigida de uma forma perfeita. Eles utilizaram até uma mesóclise aqui, que é o quê? Quando tem pronome no meio do verbo, ó. Certo? Cai em prova de português, né? Pronome antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Mas vamos voltar aqui para a aula, porque a gente não está em uma aula de português. Olha só. Questão número 6. Então, só recapitulando aqui, nosso gabarito fica sendo a letra A. Questão número 6. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio de probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação por período dele. Qual que é o prazo, o tempo que o servidor vai ficar aí submetido ao estágio de probatório? Certo? Qual que é o período? Um ano? Um ano e seis meses? Um ano e meio? Dois anos? Dois anos e seis meses? Dois anos e meio? Três anos? Bom, isso aqui já é bem batido para quem está no mundo dos concursos públicos, porque a gente vê a mesma redação na lei federal, nas leis estaduais, no Estatuto da Polícia Civil. Então, isso aqui é bem batido. Vamos dar uma olhada na lei. A justificativa dessa questão está no artigo 6. Vamos ver se é isso mesmo que o artigo 6 traz para a gente. Olha só. Artigo 6. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo. Ficará sujeito a estágio de probatório por período de três anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação. Então, qual que é o prazo aqui que a gente está procurando? Três anos. Tranquilo. Beleza. Gabarito certinho, batendo com a lei. Questão 7. Avaliação durante o estágio de probatório dá-se em... E aí, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Ela vai acontecer em quantas etapas? Duas etapas? Três etapas? Quatro etapas? Cinco etapas? Seis etapas? Bom, professor, pode ter duas etapas, né? Um ano e meio cada etapa. Pode ser três etapas. Cada ano, uma etapa. Podem ser quatro etapas, cinco, seis. E aí, como é que vai ficar? Geralmente, ela acontece em três etapas. Vamos ver se é isso que a lei traz para a gente? Quantas etapas acontece a avaliação durante o estágio de probatório? Artigo 27, parágrafo 1º, vai estar a nossa resposta. Eu deixei anotadinho aqui para a gente poder conferir. Porque as questões são feitas com base na lei. É a lei seca. A gente tem que aprender a estudar através da legislação, né? Então, olha o que que traz o artigo 27, parágrafo 1º. Deixa eu destacar ele aqui para a gente. E ele traz o seguinte. Avaliação de que trata o caput deste artigo dá-se em três etapas. Beleza. Então, já que ela acontece em três etapas, essa avaliação, né? Avaliação de que trata o caput, o cabeçalho, a cabeça desse artigo. O que que traz o caput? Artigo 27, ó, o caput está aqui. Esse aqui é o parágrafo, esse aqui é o caput, né? Está vendo essa cobrinha aqui, ó, parágrafo 1º. Então, artigo 27. Durante o período do estágio probatório, será avaliado. Então, a avaliação durante o estágio probatório, que vai acontecer em três etapas. Gabarita da nossa questão, letra B, avaliaçãozinha aí em três etapas. Questão número 8, deixa eu arrumar aqui. São critérios que serão observados durante a avaliação especial de desempenho dos servidores públicos da Leto. Olha só, vou até tirar da lei aqui, ó. Comportamento, comportamento que tem assiduidade, disciplina e hierarquia. Comportamento que tem... Deixa eu melhorar essa questãozinha aqui rapidão, galera. Que tem assiduidade, subordinação e responsabilidade. Letra C, eficácia, que tem capacidade de iniciativa e produtividade. Letra D, eficiência, que tem capacidade de iniciativa e produtividade. Letra D, responsabilidade. Na verdade, isso aqui é a letra E. E aí, como é que vai ficar isso aqui para a gente? Olha só, a lei traz assim, ó. Quais são os critérios? Primeiro, comportamento, certo? Segundo, eficiência. Terceiro, eficácia. Dentro de comportamento, a gente tem assiduidade e disciplina e responsabilidade. Vamos lá na questão, vamos ver se está certo isso aqui, ó. Onde aparece comportamento, se aparece desse jeito aqui. Olha só. Comportamento, assiduidade, disciplina e hierarquia. É errado, por quê? Porque não tem hierarquia. Letra B, comportamento. Aí tem assiduidade, subordinação e responsabilidade. É errado, por quê? Porque não tem subordinação. Eficácia, com capacidade de iniciativa e produtividade. Por quê? Porque em eficácia não tem nada. Tem nada aqui, ó. Beleza? Então, não é eficácia. Em eficácia, teria que não ter nada. Eficiência, com capacidade de iniciativa e produtividade. Bora ver se é isso que tem eficiência. Olha só. Eficiência. Dentro de eficiência, a gente tem o quê? Capacidade de iniciativa e produtividade. Certinho, nosso gabarito vai ser o quê? Letra D. Beleza? Letra E, responsabilidade? Não, não tem responsabilidade isolada. Teria que ter responsabilidade isolada. Nenhum desses incisos, né? Ou até mesmo como um inciso quarto. Mas não tem. Então, nosso gabarito é letra B. Letra D. Agora, vamos para a próxima. Questão 9. Servidores que trabalham com habitualidade em locais ou atividades insalubres ou perigosas e que estejam em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou consideradas de risco de vida fazem jus ao adicional D. Letra B. Letra A. Insalubridade e de periculosidade. Letra B. Insalubridade ou periculosidade? Letra C. Penosidade e de insalubridade. Letra D. Penosidade ou insalubridade? E letra A. Penosidade, insalubridade, periculosidade. E aí, galera? Ele ganha, ele acumula, né? Porque se eu falo que a letra A ou a letra C estão corretas, eu estou falando que ele pode acumular os dois adicionais. Agora, se eu falo que é um ou outro, eu estou falando que ele não pode acumular. E na letra L, ele está falando que acumula tudo. O que a lei traz para a gente? Essa resposta vai estar no artigo 33A. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Artigo 33A, me acompanha aqui, olha só. Vem aqui comigo. Vamos destacar isso aqui. Artigo 33A, os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou atividades insalubres ou perigosas, que estejam em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou consideradas de risco de vida, fazem jus ao adicional de insalubridade ou de periculosidade. Veja bem, o que a letra da lei trouxe para a gente? Eles fazem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Então, não existe adicional de penosidade. Não existe essa palavra, a gente já retira. Onde tiver previsto essa palavra, está errado. E a letra A não pode ser correta porque ela colocou assim, ó, E, quando na verdade o correto é O. Então, o nosso gabarito fica C na letra B. Beleza? Questão 10, nossa última questão. A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos do quadro de provimento efetivo é de 120 horas mensais observado o funcionamento estibulado em ato do presidente da casa, 160 horas mensais observado o funcionamento em turno em um único estendido. Vou tirar uma dúvida aqui, galera. Meu português falhou. Ah, moleque, está certo. Estendido. 160, então, recapitulando. Letra B. 160 horas mensais observado o funcionamento em turno em um único estendido. 160 horas mensais observado o funcionamento em dois turnos, né? Tá, 120 horas mensais, se eu não me engano, dá 30 horas por semana. Tá, tá? 160 horas mensais, se eu não me engano, dá 40 horas por semana. Quer ver? Deixa eu dividir isso aqui na minha calculadora. Geralmente, a gente está acostumado a fazer o cálculo de horas por semana, né? Horas por semana. Então, veja bem. 160 dividido por 4, 40 horas por semana. Certinho o cálculo, né? Mas é bom sempre conferir. Vamos lá. Então, a gente tem... Então, aqui a gente... Vou colocar aqui para a gente poder criar a noção. Cara, 180 horas semanais dá 45 horas por semana. Caramba, velho. Trabalha-se a galera da Assembleia. Eu vou te falar uma coisa. Se eu não tivesse estudado isso aqui, eu ia ficar com dúvida. Porque, olha só. Eu não marcaria a letra D nem a letra E. Porque eu acho muito. Não é padrão. A gente não encontra isso em outras legislações quando a gente estuda. E aí, eu marcaria errado. Eu erraria. Mas a resposta para essa questão está lá no artigo 39. Beleza? Olha que legal. Olha só que diferente. Artigo 39. Deixa eu destacar mais uma vez para a gente. Vou tirar o zoom aqui. É de 180 horas mensais a jornada de trabalho dos ocupantes, dos cargos, de quadro, do provimento efetivo. Observado o funcionamento em dois turnos. Então, o que a gente precisa aqui? As palavras-chave. 180. Beleza? É mensal mesmo e dois turnos. Nosso gabarito fica sendo qual? Nosso gabarito aqui fica sendo a letra E. Olha que diferente, cara. 180 horas mensais. Dois turnos, tranquilo. Tranquilo. Sai para almoçar, volta. Enfim. Eles fazem dois turnos lá na Assembleia. E para você que vai fazer o concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins, eu preparei nessa reta final um combo de simulados. Como você pode ver, nós temos o combo de simulados para o cargo de policial legislativo. Ele tem o simulado 1, o simulado 2 e o simulado 3. E da mesma forma, tem o combo para o cargo de técnico legislativo. Olha só. Como você pode ver aqui, nós temos o simulado 1, o simulado 2 e o simulado 3. O simulado, o combo, quando você adquire, você adquire o combo. E ele vem nesse formato aqui para você. Questões de português. Dez questões. Raciocínio lógico, cinco. Informática, cinco. Legislação institucional, quatro questões. Quatro de História e Geografia do Tocantins. Cinco de Direito Administrativo. Bastante aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de Humanos e Constitucional. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze de Direito Processual Penal. E cinco de Conhecimentos Específicos na sua área de atuação. Já o combo, os simulados que compõem o combo do cargo de Assistente Administrativo, ele vem no seguinte formato. Olha só. Português, Raciocínio Lógico e Informática. Dez questões de Português, cinco de Raciocínio Lógico, cinco de Informática, quatro de História e Geografia, cinco de Direito Administrativo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove de Administração Geral e Pública. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de Arquivologia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de Legislação Institucional. Certo? Cumprindo aí os requisitos das matérias que caem no seu cargo para você estudar. Para você adquirir é muito fácil. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ou então no primeiro comentário fixado. Um abraço, bons estudos e até as nossas próximas aulas.